Se tem um assunto que a gente fala com muita frequência aqui no canal, é sobre a segurança dos carros hoje em dia. Qual que tem mais airbags, qual que tem melhor estrutura, qual que tem mais segurança ativa. Por isso, se tu tá pensando em comprar um carro zero quilômetro, assiste esse vídeo, porque a gente trouxe uma lista com os 20 carros mais vendidos e também mais seguros do mercado. A gente selecionou aqui uma lista de 20 carros entre os mais vendidos, não são os 20 mais vendidos. Por quê? Porque tem alguns modelos que não tem segurança ativa e eu foquei muito aqui na segurança ativa e também nos airbags, claro, né? Mas, por exemplo, o carro mais vendido hoje do mercado é a Estrada e ela não tem nenhum recurso de segurança ativa, então ela não entra nessa lista aqui. Tu considerou as notas do Latin Cap? Nota de Latin Cap não tá considerada por dois motivos. Vários desses aqui não foram testados no Latin Cap, então não tem nota. E o segundo motivo é que alguns que foram testados foram em protocolos diferentes. Então, um foi testado lá em 2018, um 2017, um 2019, um 2022, protocolos mudam. Pois é, e a diferença entre os protocolos é enorme. Então, assim, meus amigos, é claro que o Latin Cap faz um ótimo trabalho e serve como uma ótima base, não só pra gente ter uma referência, mas também pra gente ter carros mais seguros. Eu não tô dizendo que não. O problema é que protocolos mais antigos, que são diferentes dos atuais, medem coisas completamente diferentes. É igual, tu compara laranja com banana, não dá. E todos os modelos que estão aqui nessa lista, eu peguei, eu selecionei aquele que é a versão mais barata que vem com esse recurso. Então, por exemplo, se o carro desde a entrada já vem com um recurso de frenagem automática, por exemplo, ele entra aqui. Se esse mesmo modelo fosse só a versão topo de linha, é essa a versão que entra aqui. E os preços dos carros? Tu pegou, assim, uma faixa de preço específica ou não? Não, é sempre entre os mais vendidos, na versão mais barata que ele tem o recurso, e ainda com aquela redução do governo, né? Isso significa que a gente vai ter carros ali de cento e pouquinhos mil até mais de duzentos mil, né? Tem, tem tudo isso nessa faixa. Agora, vocês devem estar dizendo assim, poxa, mas os carros estão muito caros. E estão realmente, estão muito caros. Por isso, aquela dica que a gente sempre dá. Tu vai comprar um carro zero quilômetro, vírgula ponto com ponto BR. É simplesmente o melhor lugar do Brasil para se negociar. Sabe por quê? Porque eles são especialistas em encontrar a melhor negociação, o melhor preço na concessionária mais perto da tua região. Eles garantem tanto que o serviço deles é o melhor, que eles te desafiam a procurar uma concessionária com o preço melhor que eles conseguem pra ti. Se tu conseguir, eles devolvem o dinheiro do serviço contratado. E não esquece, meu amigo, usa o cupom OPINIÃO20 para ter um descontinho especial que nós negociamos pra ti, o que torna realmente o vírgula imbatível. A gente vai começar pelo Hyundai HB20. E aqui a lista não está de melhor pra pior, tá? Está simplesmente entre os mais vendidos. É tipo assim, o Gustavo não organizou a lista. Não, ela está entre, eu fui vendo os mais vendidos que tinham os recursos e fui colocando aqui. Beleza. O HB20 é bom, hein? O HB20, ele é muito completo. Ele tem 6 airbags, ele tem alerta de frenagem, frenagem de emergência, alerta de saída de faixa, correção de faixa, alerta de ponto cego, farol auto automático. Ele tem todos esses recursos. O único que ele não tem e que alguns consideram como segurança, outros consideram como conforto ou conveniência, é o ACC. É o único recurso que ele não tem. Só que ele só tem todos esses itens na versão topo de linha dele, na Platinum Plus, que está sendo comercializada hoje a 119.590. Opa, peraí só um pouquinho. E a redução do governo? Na redução do governo, a Hyundai está oferecendo esse carro a 113.590. Ou seja, quando esse vídeo for ao ar, provavelmente ainda esteja valendo. Afinal de contas, o governo estendeu um pouco o programa, deu mais 300 milhões aí no pacote. Mas se tu está assistindo dois, três meses depois, aí pode ser que já tenha acabado. Bem provável que sim. E talvez até o valor mesmo de tabela já tenha mudado também. É, não só dele, mas de outros também. Mas então fiquem sabendo que o HB20 tem todos esses recursos, mas só na versão mais completa dele. As versões de entrada não tem. Tem outros modelos aqui que desde as versões ou intermediárias ou mais de entrada tem já. Tá, beleza. Qual é o próximo dessa lista aqui? Compass. Compass é seguro, cara. Um dos carros mais vendidos no mercado. O Compass tem todos esses recursos que nós somos do HB20. Aleta de Fernagem, Fernagem Automática. Bom, vai estar aqui na lista aqui embaixo, vai estar tudo aqui escrito, né? Tem tudo, inclusive o ACC e inclusive sete airbags. Bom. Numa estrutura que é a Small Wide, muito, muito segura realmente, né? Agora, paga quanto por isso? Paga R$219.390. Por quê? Porque ele só vem na versão quase topo de linha, que é a Limited, com o pacote de tecnologia. Claro, também tem na série S, mas na Limited... Ah, vou comprar uma Limited. Vai vir tudo isso? Não. Eu tenho que comprar a Limited e colocar mais um pacote de opcionais. Saudade de quando tu comprava o Compass Longitude a 100... Longitude não, acho que era o Sport. A 100 mil reais. Faz tempo, né? Faz tempo, né? Lá em 2000 e quanto? É, sei lá. Tu já estava no canal naquela época. Faz muito tempo. Então, assim, o Compass, ele sim, é um carro muito seguro. Sim, ele tem todos os recursos de segurança possíveis. Só que só se tu pagar bastante, lá nas versões bem mais caras. E o seu pseudo, e eu digo pseudo concorrente porque ele é de uma categoria inferior, mas ele tem um espaço interno muito parecido com o Compass, o Hyundai Creta. Mas o Hyundai aqui na lista, o Creta tem frenagem automática, alerta de faixa, correção de faixa, ponto cego, tudo. Ele não tem ACC na versão N-Line com o motor 1.0. Ele tem ACC nas versões Ultimate, que é com o motor 2.0, ou na N-Line Night Edition, que também é com o motor 2.0. É, mas essa já vendeu tudo. Então já era, já foi. Já era. Então só fica de fora, assim como a HB20 fica só sem o ACC, nesse caso aqui do Creta. Em por R$ 171.590. É. Caro, né? É, é caro, mas pelo menos tu tem um carro muito maior do que um HB20, por exemplo. É, mas o HB20 tu paga bem menos que isso. E o concorrente do Creta, que também tem um bom espaço interno, perde em porta-mala, sim, é o T-Cross. O T-Cross ele até ia mudar esse ano, mas a Volkswagen resolveu adiar para 2024. E o T-Cross, Felipe, desde a versão quase de entrada, que seria a Sense, mas é quase, é a TSI, chamada de TSI. Ele já tem frenagem automática, alerta de frenagem, claro, né? E também tem ACC. Desde essa versão TSI, além dos seis airbags. O que ele não tem? Alerta de faixa, correção de faixa e ponto cego. Isso ele fica devendo. Que loucura como o T-Cross ficou bom em custo-benefício, né? Porque se tu considerar o Nivus, por exemplo, está quase o mesmo preço na versão Highline e é um carro bem menor. Sim, e aí no T-Cross tu paga R$136.990, tá? Ou seja, é muito menos do que o Creta. E se tu considerar o Nivus, o Nivus tem esses mesmos recursos na Comfortline, tá? Que também é a versão de entrada do Nivus. E aí ele tem exatamente a mesma coisa. Falta o correção de faixa, falta o foral alto e tal, mas tem o ACC, que é um item que eu considero muito legal e muita gente também considera importante. Mas não é um item de segurança. Mas não é um item de segurança. A R$127.390. Então aqui tu já cai bastante de preço, né? Ou tu tem lá um Creta de R$170, tu pode comprar um Nivus de R$127. É uma diferença grande, né? Grande. O Tracker, Felipe, que também é na mesma categoria de SUVs compactos, também tem esses recursos. O Tracker, ele não tem o alerta de faixa e a correção de faixa, mas ele tem o ponto cego e também não tem o ACC, né? Tu consegue na versão Premier com o motor 1.0, não precisa ser o motor 2.0, ao valor de R$162.590. Saindo um pouquinho dos SUVs, falando de picapes. Picapes estão em alta agora, né? Chegou a nova Rampage, chegou a nova Ranger. É, segundo os especialistas de mercado das montadoras, picape é a bola da vez. Inclusive o SUV ficou meio de lado. O que eu percebo, tá? E aqui não tem nada a ver com o vídeo, mas só um spoilerzinho para vocês que estão nos assistindo. Eu percebo que os SUVs viraram commodity. Assim como os hatches, sedãs e outros carros que acabaram morrendo tipo peruas, eles apostaram tanto nos SUVs, que começou a surgir tanta concorrência, que aquela margem de lucro que era gigantesca, diminuiu. Agora onde é que eles estão focando? Aonde a margem está grande de novo, que é as picapes. Volta lá para o teu vídeo. Não, olha quantos SUVs nós vamos falar aqui nesse vídeo. Tem muitos, né? Tem muitos, muitos mesmo. Mas vamos falar de picape, então. A Toro, que já está no mercado há algum tempo, tudo tem como pegar a versão Volcano, que é quase a mais completa, colocar um pacote de tecnologia e daí tu vai ter alerta de fornagem, fornagem automática, alerta de faixa, correção de faixa ela tem também, mas só aquela de jogar para um lado e para o outro, ela não tem a permanência na faixa, né? E ela não tem a CC. Ela tem o assistente permanência na faixa, assistente de centralização na faixa. E tudo isso a R$181.600,00. Ou seja, das picapes que tem esse recurso, a Toro é a mais barata, né? Porque depois a Rampage e outras já começa a ficar tudo muito mais caro. A Rampage nem entra aqui porque ela recém foi lançada, então não está entre as mais vendidas, obviamente, né? É, poderia ter entrado, né? Poderia. O Kix, mais um SUV compacto, ou seja, os SUVs compactos estão bem seguros, Felipe, tá? Na versão exclusiva com o Pack Tech deles lá, tem tudo menos a CC. A CC não é item de segurança. Mas ele, mas... Cara... É que tu investou com a CC, é importante. Eu concordo que é importante. O CC é importante... Não, ele, ele... Mas nós estamos falando de segurança. Ele pode ser um item de segurança. Não, ele não é. Porque se tu está andando numa estrada, olha comigo, está andando numa estrada, botou a CC a 100 por hora, o carro da frente deu uma diminuída, tu te desligou, o carro vai dar uma segurada. Ele não vai deixar tu bater. Se tu estiver andando muito rápido, ele vai dar umas freadas fortes demais. Ok? Tem... A frenagem autônoma faz um trabalho muito parecido. Não é exatamente o mesmo, faz um trabalho muito parecido. Agora, tem um detalhe. Quando tu está com a CC na estrada, tu tem que estar muito ligado ao que está acontecendo. Por quê? Porque se um carro chega e entra na tua frente e freia, ele vai bater. Ou vai... Não tem muito como evitar isso, porque tu não tem tempo de reação. Então, tu não pode te desprender a tensão da estrada, senão, o ACC pode até te deixar, digamos, desatento demais, né? Sim, mas todo carro que tem a CC tem a frenagem automática. Sim. Né? Todo um... Vamos dizer, não é todo carro que tem frenagem que tem a CC, mas todo carro que tem CC tem frenagem. Isso é interessante. E o Kicks, com todo esse pacote, R$148.790. Ainda está bom para o T-Cross, né? Que tem esses recursos com um valor mais baixo. O T-Cross, cara, está num preço muito bom mesmo. Impressionante, né? Ele sempre foi o mais caro que os concorrentes. Ele está num preço muito bom. Agora, o que está, assim, com um preço bom, disparado, é o Renegade Turbo. É. Não, o Renegade Turbo ali, ele foi um carro feito para incomodar a concorrência mesmo, né? E conseguiu. Conseguiu. Porque, nossa senhora, nesse valor de R$119,900, que é o preço normal dele, e com o desconto baixa para R$116.000, não tem ninguém. Não tem ninguém. Ele não tem só nessa versão aqui, ele não tem o alerta de ponto cego. Se tu pegar lá o Série S, sim, vai ter alerta de ponto cego, mas, cara, ele tem toda a frenagem, tem alerta de faixa, tem seis airbags, é muito completo. Lembrando que o alerta de ponto cego não tem nem na versão Longitude, né? Que é a mais vendida. Só na Série S. Só na Série S. Quer dizer, vai ter agora, né? Agora eles lançaram um pacote de opcionais para a versão Longitude, agora para o modelo 2024, que tem já esse recurso. É verdade, é verdade, é verdade. Eles vão dizer, ah, mas esse carro só tem um ano de garantia. Verdade, só que aí tu pode, na concessionária, pegar mais dois anos de garantia por R$2.000, R$2.700. R$2.000 e poucos, lá custa o pacote adicional de dois anos de garantia, então... E aí tu vai ter a mesma garantia do Renegade Sport. É, praticamente o mesmo carro. Coloca umas barrinhas de teto paralela lá, gastar mais R$400, está tudo certo. E aí, por exemplo, em relação ao Pulse, que é um carro da mesma, da Stellantis, né? Do mesmo grupo, o Pulse na versão Audace como o pacote, antigamente o Pulse vinha com esses recursos na versão Audace, agora tem que botar um opcional na versão Audace para ter esses recursos. Ele tem a frenagem, ele tem tudo que o Renegade tem, mas ele tem quatro airbags só. É, esse é o ponto que todo mundo questionou e eu concordo, né? Poxa vida, a Fiat não colocou seis airbags nesse carro. Ok, eles entendem que não é necessário, mas eu sempre volto a dizer o que eu sempre digo nos vídeos. Fui redundante pra caramba, mas é importante. Segurança nunca é demais. Ah, mas eu nunca me acidentei. Que bom. Mas eu realmente digo que se um dia por um acaso acontecer e pode acontecer com todo mundo que anda de carro, vocês vão querer estar dentro do carro mais seguro. Por isso, airbags nunca é demais. Né? com a redução hoje, né? Que estão oferecendo a 112 mil, baixou 10 mil reais. O preço está bom também. Uma bela redução nesse Pulse. O preço está bom também. Tu tem o Fastback também, que é um pouco maior que o Pulse, né? Que também na versão Audacity, na versão que agora fizeram uma versão de entrada, não tem esses recursos, então é só a partir da versão Audacity. Tem todos os recursos que também vem no Pulse, também com só a Quaterbags, infelizmente, e aí tu já paga um pouco mais, 135 mil e 990. A plataforma do Pulse e do Fastback é a mesma, então os airbags estão atrelados, amarrados entre si. Infelizmente, né? Realmente poderia ter um pouco mais de airbag. E eu gosto dos dois, principalmente do Fastback. Fastback é bem melhor. Também acho. A gente falou muito do Compass, né? Que é o SUV médio mais vendido no mercado e um dos carros mais vendidos também, mas tem o concorrente dele, o Corolla Cross, que desde a versão de entrada do Corolla Cross tu já consegue todos esses recursos, que é a versão XR que já vem com sete airbags, com frenagem, só não tem a letra de ponto cego. O resto tu tem, inclusive a CC, por 160 mil. São 50 mil, não, são 70 mil de diferença para o Compass. É, cara, mas sinceramente tu percebe a diferença de qualidade do produto na questão acabamento. Claro, porque esse aqui é o de entrada, né? Não, a mesma versão mais cara, a mesma versão mais cara. Agora, vamos ser sinceros, tá? a gente sabe que Toyota tem um retrospecto muito grande de qualidade e durabilidade e tudo mais. Então, isso não se questiona. Muitos dos compradores de Toyota, isso me incluem, compram por causa da durabilidade a longo prazo. Mas, quando a gente fala de Jeep, a qualidade dos materiais empregados, aquelas que tu sente, são muito melhores. E não é assim, um pouco, não, é muito melhor. Começa já pelo volante, né? Porque o volante da Jeep é um volante premium, um do Corolla parece do Kix. É um pouco melhor que do Kix. Mas aí, eu penso assim, se a pessoa não se importa tanto com isso, vai pagar bem menos no Corolla Cross. Ok. E tem muita gente que prefere o Corolla Cross justamente pelos outros motivos que eu citei antes. Isso. E o Corolla, sedã, o carro, mesmo, que também na versão GLI, que é a versão de entrada, também tem sete airbags, também tem todos esses recursos e tu paga R$148.990. Ou seja, a Toyota, que até uns anos atrás, eu sempre fui muito de falar que ela não tinha tecnologia e não colocava os recursos nos seus carros, ela trouxe agora nos seus dois principais carros do mercado, desde a versão de entrada, todos os recursos de segurança. Sabe o que a Toyota não coloca bom? Multimídia. É, isso não. Mas aí é fácil de resolver, né? A gente vai deixar o link aqui embaixo dos multimídias da 9 Pro. São maravilhosos, funcionam no Toyota, deixa o Toyota atualizadíssimo em questão de multimídia. E tu sabe o outro carro que também não tem multimídia bom? A Honda. Mas também é fácil, também tem multimídia para a Honda. O HR-V também entra nessa lista na versão EX-L, que é a versão de entrada, ou seja, desde a versão mais, não vou dizer barata porque ele é caro, né? Desde a versão mais básica do HR-V, ele tem todos os recursos, inclusive, centralização de faixa, que é um dos poucos carros aqui dessa lista que tem a centralização de faixa. AACC com stop and go, inclusive, é um dos carros mais completos em segurança e também nos outros recursos por 150.400. E vou dizer, a gente não está falando sobre isso, mas é econômico também, né, Gustavo? É. Tu perde ali um pouquinho no desempenho, porque ele é um pouco mais fraco realmente que os outros, mas ao mesmo tempo ele é o mais econômico. É econômico. E tem bons materiais, perdeu um pouco em porta-malas, sim, mas ainda assim não é ruim. E durabilidade, essas coisas todas que a gente sabe que os japoneses entregam bem. A gente já tinha falado de dois SUVs da Volkswagen, tem um terceiro, que é o que concorre com o Corolla Cross e com o Compass, que é o Taos. Também entra nessa lista, na versão Comfortline também tem vários recursos de segurança. Na verdade, ele não tem tudo aquilo que o T-Cross também não tem, né? Claro, vai ter na versão Highline, mas na versão Comfortline não tem. 192 mil reais, mais barato do que o Compass também. É. O que que tu leva mais pelo Taos? Mais espaço interno que o Compass, mais porta-malas do que o Compass, perde no acabamento, daí, bastante. Eu não gosto muito da Comfortline, eu acho ela meio feia. Eu acho que a versão Highline é muito, muito, muito bonita, muito bem acertada, mas, né, não dá pra negar que é uma versão interessante, principalmente por ser mais barata do que o Compass na questão de segurança. Na questão de segurança, exato. E aí, Felipe, os SUVs acabaram aqui nessa lista, mas tem mais agora. Vamos entrar naqueles que são os compactos hatches. Yaris, a Toyota botou também, não é desde a versão de entrada, é da versão intermediária do Yaris na XS. Tem set airbags, tem frenagem automática, tem alerta de faixa, ele não corrige, mas ele tem o alerta de faixa no Yaris, tá? 109.290 a versão, o preço de tabela ou 106.290 com as reduções. Esses dias, um amigo meu, ele pegou o Yaris de imprensa, mandou um abraço pra André Gressner aí, e ele me disse assim, Felipe, que carro bom. Eu sempre disse que o Yaris era muito bom. É econômico, anda relativamente bem pra proposta dele, super confortável, bem acabado pra categoria e agora também muito seguro. Adoro esse carro, pena que ele é um pouco mais caro. Outro que também que ficou muito bom é o SIT. O SIT, só que aí, só na versão Turing, na versão mais cara do SIT, dos compactos, ele é o mais completo, tá? Porque ele vem com alerta, tudo aquilo que vinha no HR-V também tem no SIT. A diferença é que o ACC do SIT não é stop and go, mas o resto tem, inclusive até a centralização de faixa. E o SIT tá 134.600. Sim, ele é mais caro do que o HB20, né? Mas ele também tem alguns recursos a mais para o HB20 e também espaço maior, né? É, mas assim, eu vou ser sincero com vocês, entre esses três, SIT, Yaris e HB20, qualquer um deles tu vai acertar. É ou não é? Sabe um que, não, concordo, mas sabe um que entrou muito bem agora também, principalmente por causa de espaço interno, porta-malas e preço, é o Virtus. Ah, sim. A Volkswagen deu uma acertada agora no Virtus, o que ela não fez com o Polo. O Polo não tá nessa lista porque o Polo não tem esses recursos de segurança. Mas o Virtus tem desde a versão TSI. Então tu recebe ali seis airbags, tem frenagem automática, tem ACC, tudo aquilo que o T-Cross também tinha, por 115.390 ou 110.890 com as reduções. Gostei de ver que tu mudou o teu discurso, né? Tu ganha, não, tu não ganha nada, tu tá pagando por isso. Então tu recebe. Tá pagando, tá pagando, tá pagando. Ou seja, o Virtus entrou muito bem. Tu tem a versão Comfortline que é mais completa, tem a versão Highline que é mais completa ainda, mas desde a versão de TSI já tem esses recursos. Muito mais barato do que tu comprar um City ou até mesmo um HB20. Eu gosto do Virtus. Sempre gostei. Achei legal. Pena que a gente não conseguiu gravar nenhum depois da... Volkswagen não empresta, não dá bola, né? Fazer o quê? Outro sedã pra concorrer com esses Versa. O Versa Exclusive também tem esses recursos, né? Tem frenagem automática, tem alerta de ponto cego, bem legal também. Esse eu acho que a gente vai gravar, né? Esse eu acho que sim. A gente espera pelo menos que ele chegue pra nós aqui nos próximos meses. Ele chegou agora com a restilização, então ele chegou com uma frente nova, chegou com alguns recursos novos e tal, ficou legal. Não mudou a motorização, não mudou a mecânica, né? Não, mas assim, veio mais atualizado. Isso. Então em breve a gente traz uma avaliação completa aqui pra vocês no canal. E não podemos deixar de falar do 208 do Peugeot, que só na versão topo, na versão grife com motor 1.6, com câmbio automático, que também tem esses recursos, não tem o ACC, né? Mas aí tu encontra ele a 109,990, com uma bela de uma redução pra 103.190. Posso falar sobre esse carro? Deve. É, a gente não fala de futuro, especulação e tudo mais, mas assim, esse carro eu não compraria agora. Porque vai cair de preço. Vai cair de preço. Vai cair de preço. Em breve vocês vão entender por quê. E não sei se chegou a se dar conta, mas a Toro caiu de preço também. É. Quando a Rampage chegou, a Toro, ó. É. Deu uma queda. É pelo mesmo motivo. Quer dizer, não vem um concorrente. Ele vai mudar a diversão e vai ficar muito melhor. É. Tem outros modelos também super seguros? Tem. Tem carros muito mais caros, muito mais seguros e tal, mas não são os mais vendidos do mercado. E esses aqui são os mais vendidos que te entregam todos esses recursos de segurança, airbag, segurança ativa e tudo mais. É isso aí. E aí, conta pra nós o que tu achou dessa lista? Gostou dos carros que a gente indicou aqui? Conta pra nós aqui embaixo nos comentários. Valeu, galera. Valeu, pessoal. Se tem um assunto que a gente bate com muita frequência aqui no canal é sobre a segurança dos carros hoje em dia. Tá, é pra falar. Você tem tipo uma confirmação que fica só balançando a cabeça, né? Mas você... Então fica... Fiz barba, cadê? Mas, Tchê, se tu aguentou até aqui é porque tu deve ter gostado desse vídeo, né? Então não esquece de dar teu like, compartilhar ele, mostra pros teus amigos e te inscreve aqui no canal. Nós também temos o Instagram onde a gente coloca fotos diversas, coisas que a gente tá gravando, coisas que não costumam vir aqui pro YouTube. Tem a sessão de membros onde também tem assuntos específicos, conteúdos exclusivos e a nossa página no Facebook. Esperamos vocês lá.